O que aconteceu com a fotografia? Aconteceu muita coisa nas últimas décadas e desde que ela foi inventada, as transformações foram enormes. Mas, nos últimos 40 anos, o negócio da fotografia teve mudanças drásticas de quando começou. E, curiosamente, nos últimos 15 anos, essas mudanças foram ainda mais aceleradas e os ciclos ficam cada vez menores. Na semana passada, eu fiz o conteúdo O Que Aconteceu Com a Fotografia, mostrando a mudança da arte da fotografia ou da tecnologia nas mais variadas frentes. Mas foi uma visão abrangente, trazendo da década de 80, passando pelas outras décadas. Hoje, o conteúdo é um pouco diferente. Também é uma visão por décadas, mas, desta vez, falando de empreendedorismo na fotografia. Empreendedorismo quer dizer viver da fotografia, faturar, ser um negócio, poder ganhar dinheiro com esse trabalho. Eu tenho um projeto que eu comecei faz pouco tempo, chamado Fotografia da Paixão ao Negócio, que dá direito também ao Clube do Empreendedor da Fotografia e à minha iniciativa de inteligência artificial na fotografia. Fiz um combinado de uma iniciativa de conteúdo. Já são mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2 mil páginas de e-books e notícias frequentes. Ou seja, conteúdo de alto nível para falar justamente dessas transformações, oportunidades e mudanças. Por que eu estou falando disso? Não, não é para fazer jabá. Se você quiser, tiver interesse, no meu site tem, no final dessa matéria aqui, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, também tem lá como você saber mais. Mas, na verdade, quando eu comecei esse projeto, eu fui tentar identificar a árdua tarefa de definir quantas formas de ganhar dinheiro com a fotografia existem, quantos nichos um fotógrafo ou empreendedor da fotografia pode atuar. E não existe um limite, na verdade. A princípio, são 100, 100 possibilidades, nichos para atuação. Mas, lembrando que viver da fotografia não é só clicar. Existem mercados voltados só para impressão de fotos. Gente que tem loja física, gente que tem só loja online vendendo impressão de fotos, tipo 10x15. Gente que vende presentes fotográficos. Gente que faz só decoração e impressão de alta qualidade. São os impressores. Sejam, de novo, online ou presenciais. Ou, às vezes, os dois. Tem também os laboratórios e encadernadoras. Tem os fabricantes de câmeras. E indústrias que foram se transformando. Porque, hoje, o maior vendedor de câmeras não é mais a Nikon, a Sony, ou a Canon, ou a Fujifilm. O maior vendedor, ou os maiores vendedores de câmeras do mundo, são fabricantes de smartphones. O mercado mudou completamente. E é sobre isso que eu pensei, recentemente, nessa série. O que aconteceu com a fotografia? Não como uma coisa ruim, mas como mudança mesmo, transformação. E aqui, na parte do empreendedorismo, eu abordo as complexidades. O que acontece? Já trazendo até a parte final aqui dessa matéria. Dessa matéria, eu vou deixar o link da matéria para você ler no detalhe. Eu vou fazer uma passagem aqui com uma visão contextualizada sobre o que tem de conteúdo aqui. Para quem não gosta de ler, para quem prefere ouvir no podcast, porque isso aqui vai para o Spotify e outras plataformas de áudio. Para quem prefere ouvir no YouTube ou assistir no YouTube. Pois bem. A contradição que nós temos hoje no mercado, de 80 para cá, o que mudou? O digital, a coisa online, tudo em tempo real. Mas viver da fotografia se tornou, ao mesmo tempo, e aí tem uma contradição, nunca uma pessoa teve tantas possibilidades. Alguém que começa agora, hoje, dia 1, do negócio de fotografia. Um fotógrafo, comprou uma câmera, criou um Instagram, já fez os cursos e vai continuar estudando, mas já tem ali uma linha que ele vai seguir. Ele pode escolher inúmeras áreas, fazer impressão em qualquer tipo de superfície e substrato. Ele pode seguir ou até criar um nicho que nem existe e que pode dar certo. E ele puxar uma série de copiadores dele, ou seja, inspirar colegas. Tem caminhos infindáveis. E, ao mesmo tempo, com tanta oportunidade, ele fica perdido e também uma competição fortíssima. Então, como tudo, tem trocas. É um lado da fotografia hoje, em 2024, e daqui para frente, 2025 e mais para frente, vai ser mais complexo, vai ter mais camadas, a gente vai ver mais camadas, mas as oportunidades também vão crescer. Hoje, quando um fotógrafo começa, ou uma fotógrafa, e não consegue trabalho algum, é porque, desculpa, não quer. Vou dar um exemplo. A foto. F-O-T-T-O.com.br. Coloca... Eu vou deixar o link. Deixo na descrição aqui. Foto.com.br, que é uma plataforma. Foto com dois T's. Basicamente, ela conecta o fotógrafo, a fotógrafa, esteja ele começando ou não, com possibilidades, oportunidades de eventos, eventos esportivos. É uma ferramenta que não existia há alguns anos atrás. Então, na verdade, o trabalho está ali disponível. Existem outras. Para imóveis, para eventos também. Tem de tudo no mercado. Mudou completamente isso. Não existiam essas plataformas antes. Então, vamos aqui, vamos passar para ver o que mudou. Essa análise aprofundada da evolução do empreendedorismo e monetização na fotografia. E aí a gente vai olhar. E tem tabelas comparativas nesse conteúdo que eu fiz. Começando pela década de 80. A era do filme e da fotografia especializada. Era um negócio que tinha uma estrutura clara. O fotógrafo, ele tinha uma câmera, ele tinha um estúdio ou uma rede de contatos, presença, faturamento, garantidos. Ele conseguia ali fazer publicidade, propaganda, mas era mais caro. Ele podia fazer a publicidade local, como panfletos também, jornais locais, na TV, no rádio. Mas ele tinha uma linha, um cardápio ali de produtos que ele podia fazer. Não tinha muita possibilidade de produtos e serviços. Não existiam tantos nichos como existem hoje. E ele tinha uma garantia na carreira de anos de trabalho. Se ele fizesse trabalho bem feito e a construção da carreira, ele conseguia construir uma carreira de longa duração. Fotografia publicitária, retratos sociais, formatura. Já tinha. Nesse mercado já existia, mas era bem diferente do que é hoje. Fotografia de família também existia. Só que não tinha, por exemplo, newborn, não existia. Outros nichos dentro eram mais... Na verdade, o fotógrafo até não era tão especialista, nichado. Ele era mais generalista. E a tecnologia era totalmente analógica. Era um mundo de tocar as coisas, de não ver, não ter disponibilidade na tela. Não existia smartphone, internet. A gente falou disso no último episódio. E, claro, os custos eram mais altos dos materiais, a quantidade de fotos tiradas e a revelação custavam. O comportamento do mercado, a fotografia é um serviço procurado para esses inúmeros tipos de trabalho, como fotojornalismo, eventos sociais. A internet daquele tempo era revista, era jornal, a fotografia era superimportante naquele momento, assim como é hoje, mas era outra pegada. O valor da fotografia estava na qualidade e na exclusividade que o fotógrafo podia oferecer. E existia um valor claro naquele trabalho porque não era acessível. Não existiam câmeras digitais disponíveis para todo mundo. O consumidor não tinha acesso. Ele não sabia. Ele sabia lidar. Não que hoje saiba fotografar, mas ele tem acesso. Não tinha filtro, não tinha rede social. As oportunidades de monetização para os fotógrafos profissionais prosperavam em serviços de revelação, álbuns físicos, fotografia de eventos, acesso à tecnologia e aos equipamentos. Era uma coisa restrita ao fotógrafo. Tinha um caminho também que ele acabava descobrindo e não era tão simples quanto é hoje. Que, na ponta do dedo, ele consegue comprar alguma coisa, inclusive equipamento usado, em uma plataforma como o Mercado Livre. Agora, existiam ameaças. Os equipamentos eram caros. Os estúdios físicos tinham uma... Existia uma dependência disso. Não existia digitalização. O fluxo era complexo. Eles precisavam de relacionamentos, fotógrafos. E a publicidade era por indicação, boca a boca e anúncios. Precisava fazer anúncio. E não era tão simples. O marketing, naquele tempo, em 1980, viver da fotografia, era marketing 1.0. Ou seja, é um produto. Eu tenho que vender um produto. Basicamente, o pensamento central do marketing, em 1980, era eu vendo o meu produto. Eu faço o meu retrato e vendo o meu retrato. Eu tenho uma coisa para vender, eu vou vender aquilo. Era um marketing muito básico, muito rudimentar no início dessa história toda. A carreira. Os fotógrafos podiam construir carreiras duradouras, estabelecer grifes e ficar no mercado por muitos e muitos anos. Eu digo isso porque hoje o fotógrafo fica seis meses no mercado. O cara começa hoje, com todas essas disponibilidades digitais e ferramentas e tudo mais, ele fica seis meses. E olha lá. Ele fala, cara, vou testar. Se não der certo, eu vou para Uber. Eu vou fazer outra coisa. Vou buscar outra, porque tem uma disponibilidade de opções de trabalhos dessa chamada Geek Economy. Na economia da oportunidade, do digital, do que vem. O que muita gente fala, inclusive, que é a precarização do trabalho. Mas são as plataformas e tem essa disponibilidade. Naquele tempo, inclusive, foi nessa época que a gente viu construção de legados importantes. Não que não tivesse antes, na década de 60, 70, 50. Mas a construção de legados que a gente vê hoje, de grandes nomes, você pega. Muitos começaram na década de 80. Da fotografia de moda, fotojornalismo, fotografia documental. Vários nomes famosos, que são respeitados no Brasil e fora, construíram as suas carreiras ali na década de 80. Vem a década de 1990. Ou seja, resumindo aqui, a monetização e empreendedorismo aqui era muito mais complexo. Não tinha um suporte, como tem hoje, de conteúdos. Não tinha disponibilidade de cursos online, de mentorias. Os congressos eram restritos também. Sebrae, esse tipo de coisa, era muito mais complicado. Ou seja, o acesso e a disponibilidade era muito, muito complicado e limitada. 1990, a transição para o digital. Começo da democratização. Aqui, muita gente pode pensar, nossa, na década de 90, não tinha digital. O Brasil demora para chegar às coisas. Lembrando que a câmera digital, o primeiro protótipo dela surge pela Kodak em 76 ou 75, com o Sesson lá, que é famoso, mostrando aquele protótipo dentro da Kodak no meio da década de 70. A câmera digital, ela vem nos anos 90 e avança com o Sony, com o Casio e outras marcas que abraçam aquela tecnologia e aceleram o processo. Então, é a chegada da câmera digital e o final dos anos 90, principalmente, que a gente vê essa aceleração da fotografia digital. Mas todo um processo que aconteceu nos anos 90, digitalização, inclusive minilabs digitais, da revelação mesmo, começa a mudar. Eram grandes laboratórios, e aí pensam em equipamento que facilita, que é o minilab. Há uma mudança da impressão e da captura dessa nova era digital. O que vem junto com isso que é, assim, crucial na mudança para o empreendedorismo também? A internet. No final dos anos 90, vem a internet. Começa ali dos anos, da metade dos anos 90 até o começo dos anos 2000, aí começa a ter e-mail, os primeiros sites, notícias. Era tudo muito complementar, mas tinha. No Brasil também, já tinha isso, começava, mas era algo para poucos. Você tinha que ter um site, nem saber por quê, mas tinha que ter um site. Era só uma vitrine. Não tinha a funcionalidade que tem hoje, os recursos que tem hoje. Em termos de monetização, os fotógrafos começaram a diversificar o trabalho. Eles exploravam outros nichos dentro da fotografia para pequenos negócios. Começa a se abrir a fotografia com a entrada de mais fotógrafos, surge a disponibilidade da educação, a evolução e o acesso. Mais pessoas se interessam. Talvez puxados pelos nomes fortes que surgiram nos anos 80 e outras décadas também, mas a fotografia tinha uma aura ali. E a gente vê, então, coisas interessantes surgindo. A tecnologia dessas câmeras chegando, o comportamento do mercado, seja do consumidor e dos fotógrafos, é de fotografia um pouco mais acessível. Claro que os fotógrafos ainda dominavam a parte do acesso técnico, da vantagem e qualidade sobre os amadores. A tecnologia não dava esse salto que criava uma ameaça para fotógrafos. E aí o Photoshop aparece nessa época. Anos 90 é a década do começo do Photoshop, que foi rejeitado pelos fotógrafos. E aí também surge uma monetização com os especialistas em Photoshop naquele tempo, que também foi um negócio interessante. Era uma forma de monetização. A fotografia de publicidade se expande. Fotógrafos com projetos e trabalhos valiosos. Os estúdios passam a oferecer serviços digitais, como manipulação e edição. A fotografia de produtos cresce, é de moda também. Catálogos, anúncios impressos, as revistas crescem. Há uma força aí. A internet ainda não era uma ameaça tão forte para o mercado da impressão, vamos dizer assim, de revistas, jornais. O banco de imagem começa a gerar receita. Mas começa no final dos anos 90 a ter, e começa nos anos 2000, o surgimento das câmeras digitais. E os amadores começam a experimentar a fotografia. E a barreira de entrada, ela começa a ter aquela fresta. A gente vê uma fresta de entrada de facilitar. O risco dos amadores entrarem, começa a ser vislumbrado ali. E entrarem e ameaçarem, até como comportamento de cultura fotográfica, de que não vale nada porque todo mundo fotografa. Quando a gente sabe que não é verdade. Mas cria-se uma desvalorização por conta dessa popularização. A década de 80, eu coloquei aqui, de 90, desculpa, ela foi tão importante porque é o momento das primeiras DSLRs. As câmeras com as digital single lens reflex lançadas, elas aparecem ali, as reflex digitais. E a melhoria na qualidade das imagens, redução nos custos. As câmeras, os custos de produção, reduziam. Então, tornando-se mais acessível. Embora era caro também comprar, mas começa a ter um movimento. Porque tem mais produção disso e a tendência é do preço cair. As câmeras digitais ofereciam uma possibilidade fantástica. Não depender mais do filme. E aí você consegue visualizar logo depois do clique. A facilidade de armazenamento, comportamento por fotos. A eliminação dos custos com filmes e revelação. E cria também um choque no mercado de impressão. Falar, poxa, agora que tem digital, não precisa imprimir. E aí cria-se também, começa a criar-se uma cultura que vem, depois que os smartphones, com muito mais força de, ah, para que eu preciso de um fotógrafo? Qualquer um pode fotografar? Esse tipo de coisa. Que a gente sabe que não é verdade, mas criou-se impacto. Ao mesmo tempo, começaram a surgir com outras coisas. Serviços voltados para o digital. E novas formas de agilizar o trabalho. E, portanto, conseguir trabalhar melhor. E sendo mais produtivo, aumenta a retabilidade. Formas de faturar, justamente com a câmera digital. Aqui há uma coisa interessante. Que a consolidação e o avanço do digital trouxe uma flexibilidade na pós-produção. Novos formatos de arquivo, por exemplo. A partir dos anos 2000, RAW e tudo mais. E isso dá um controle total, que era algo que o digital criou uma percepção. De, ah, não, não tem a mesma qualidade do filme. Mas aí começam a surgir opções mostrando que não. Vai ter e cada vez melhor. A indústria fotográfica continua inovando. Desenvolvendo novas tecnologias, sensores de alta resolução. Sistemas de estabilização de imagem. Lentes mais avançadas. O marketing, que tem total ligação com o empreendedorismo. Ele dá sinais, assim, não está tão diferente do 1.0. Vender um produto daquilo que a gente viu dos anos 80. Então, no Brasil, o marketing sempre foi um problema na fotografia. Mas, no final dos anos 90, a gente viu a internet. A bolha da internet estourar. Mas, a onda digital já dava uma clara, um vislumbre do que viria. E fotógrafos começam a perceber o potencial do marketing direto. Que o digital possibilitaria. Por exemplo, o e-mail. Eu não preciso fazer mala direta. E a forma de tratar e oportunidade de mandar os trabalhos mais rapidamente. E a monetização aí, dependeria da capacidade dele trabalhar mais. Controlando esse fluxo. A digitalização pediu mudanças fortes na conduta do fotógrafo profissional. Muitos não quiseram aceitar e demoraram para entrar na tecnologia ali dos anos 2000 para frente. O resultado é que muita gente ficou pelo caminho. E a gente vê que há um esquecimento por parte da comunidade fotográfica de que fotografia depende de tecnologia. E que as tecnologias mesmo analógicas foram mudando e ficaram pessoas pelo caminho. Nas mudanças tecnológicas, não é analógico. Imagina no digital. Pois bem, 2000 para frente vem então a expansão digital e os primórdios das redes sociais. E aí a gente tem o Flickr, por exemplo. Que foi uma... Aqui eu tenho até a foto do Flickr. O Flickr foi um divisor de águas. O Flickr surgiu meio que por acaso. Era um videogame criado por empreendedores. E eles criaram uma função ali fotográfica. E perceberam que ao invés de ser um videogame, era melhor que fosse uma comunidade fotográfica. E em algum momento eles pivotaram de videogame para a Flickr. E o resultado é história. O Flickr é considerado uma das primeiras redes sociais, se não a primeira rede social fotográfica. É fantástico ver. E até hoje ela tem sua força. Foi comprada por empresas do mercado, armazenamento, coisa e tal. Passou pela mão de muita gente. Mas ela teve seu papel. A expansão digital e o primórdio das redes sociais vem daí. De 2000 para frente. Lembrando que, por exemplo, começam a surgir novas câmeras mais sofisticadas. E de 2005 para frente, a gente tem um salto que já indicava a popularização do online e as oportunidades para fotógrafos. Exemplo. Em 2004 ou 2005, chega o YouTube. Você cria seu canal. Seu canal de conteúdo. E alguns foram visionários e já abraçaram isso naquele momento. Os blogs e sites começam a crescer. E fotos digitais. Para esses, há uma demanda, uma explosão de demanda para foto da internet. Para trabalhos específicos. As próprias campanhas começam a se adaptar. A oportunidade de licenciamento de fotos, vendas de conteúdo para bancos de imagem aumentam consideravelmente. A ameaça é a queda. Ainda maior no preço das câmeras digitais. E aí também começa a popularização do conteúdo digital. Então, as barreiras de aprendizado começam a cair com o avanço do Google. Hoje, a gente tem gente com PHD em Google e YouTube. Que, aliás, são os dois maiores buscadores do mundo ainda. Lembrando que agora há uma mudança. O chat EPT acabou de lançar o seu buscador. As pessoas começam a pesquisar mais por IaaS e pelo TikTok e Instagram. Há uma mudança de comportamento aí. Mas continua tendo seu valor. O conteúdo, hoje que a gente vê pessoas se formando pela internet, tudo começou ali, naqueles meados dos anos 2000. O marketing, naquele momento dos anos 2000, com o avanço da internet e a consolização das câmeras digitais do Brasil, era tudo muito novidade. Então, ainda o analógico tinha uma sombra muito grande sobre o comportamento. E o comportamento online era muito básico no Brasil. Alguns mais sofisticados, mas a maior parte ainda muito presencial, muito mundo analógico. Mas havia claramente ali, do 2005 para frente, uma indicação que o marketing digital teria papel predominante e fundamental na vida do fotógrafo e da própria indústria fotográfica. Lembrando que de 2005 para 2010 há uma explosão do quê? Além do YouTube, Facebook, Twitter. E aí surgem essas ferramentas que se tornam importantíssimas. Eu me lembro, em 2010, e assisti uma palestra como monetizar e como usar o Facebook como uma poderosa ferramenta. Antes, o Facebook era o que hoje são as redes sociais como o TikTok, o próprio Instagram. Eu diria até mais o TikTok. Daqui a pouco a gente fala um pouco de futuro, tá? Mas Facebook, YouTube, Twitter eram as coisas fantásticas daquele momento. Mas a indicação era clara. As coisas iam ficar mais online. E aí tem tudo a ver com monetização e empreendedorismo. A noção de que não há uma divisão mais entre o profissional. Que um fotógrafo hoje, aqui eu só estou fazendo um salto para o nosso momento. Fotógrafo hoje que vê que, ah, não preciso, eu não dependo disso. Na verdade, ele está dizendo o seguinte. Eu estou tomando a decisão de não mostrar o meu trabalho para outras pessoas. Porque eu já tenho minha carteira de clientes, eu não preciso disso. Só que ele não sabe como vai ser daqui seis meses. Que mudanças vão acontecer, como é que vai ficar o mercado. Que impacto pode ter sobre o trabalho dele e os clientes que ele atende hoje. E os produtos e serviços que ele faz hoje. Com redes sociais e com digital, com o mundo online, ele expande possibilidades. De mostrar para quem poderia contratá-lo e mesmo para quem já o acompanha, aquilo que ele faz e a disponibilidade que ele tem. É uma visão totalmente equivocada de pensar que, não, eu não preciso de rede social. Na verdade, é encarar a dura realidade de que equilibrar a vida digital com a vida presencial. Ou o que a gente chamaria aí de hibridismo. Ou seja, não tem mais diferença. As pessoas vão hoje para uma sessão, vão para uma reunião, elas têm um computador, super computador no bolso. E elas estão conectadas o tempo todo. A gente já está na era do 5G, logo mais 6G. Cada vez mais rápido. Então, o profissional que não se atenta a isso, fica ofuscado. E eu posso dizer, dos últimos anos e das minhas experiências de 2020 para cá, a quantidade de fotógrafos talentosos, pessoas talentosas das mais variadas áreas, que ficam escondidas. Enquanto outros, com muito menos experiência e um trabalho talvez não tão bacana, se mostram e se colocam à disposição por conta dessa nova fase. Entendendo que isso faz parte da conduta desse empreendedorismo de 2024 para frente. Mas, ali nos anos 2000, os novos nichos começam a expandir e as possibilidades com a nova fase digital também. É uma tria 2.0 da carreira do fotógrafo profissional. Quem investiu antes, naquele momento, ou percebeu essa visão, e se colocou ali naquele momento, levou vantagens e o resto é história. 2010 para frente, aqui, vale uma observação. Já caminhando para a metade da história aqui, a revolução das redes sociais e a era do smartphone. A partir de 2010 para frente, a gente está falando desde 14 anos, o quanto aconteceu coisa. Quem começou em 2010, pega essa pessoa e traz ela para 2024, quantas coisas ela poderia dizer que não existiam em 2010? Não existia TikTok. Em 2010, não tinha. Era o ano do lançamento do iPad. Tablet. O Instagram mal surgia. O Instagram estava começando ali. Ia chegar. Chegou ali e foi comprado um pouco tempo depois pelo Facebook, percebendo que ia ser engolido pelo Instagram. A história é bem bacana, inclusive. E a gente viu esse salto com os smartphones, sobretudo por conta da Apple e o iPhone, que mudou completamente. E muda completamente no impacto ao empreendedor, que hoje tem um super computador no bolso e consegue fazer negócio, trocar mensagem com o cliente, atender, fazer tudo. Se ele quiser, ele não precisa nem... Vai precisar do computador, mas boa parte do trabalho dele no dia a dia vai ser no smartphone. É fantástico e, ao mesmo tempo, assustador pensar o quanto mudou. Há uma mudança forte e o mercado se fragmentou aqui de 2010 para frente, abrindo espaço para uma entrada fortíssima de armadores, pressionando os profissionais a se diferenciarem. Seja na estética, assinatura visual, mas também no marketing digital. E o marketing de valor com branding para as marcas começa a aparecer aqui como importante. Teve gente que ficou pelo caminho também nessa época aqui, nem por conta dessa fase digital, dessas mudanças, mas pela mudança de comportamento mesmo. Aqui muda a cultura fotográfica, a era dos filtros, a visão de que a fotografia qualquer um faz, todo mundo é fotógrafo. Isso impacta, sim, a fotografia profissional. E um lado de entrar em xeque a questão do impresso, dos álbuns digitais, aí é uma era do DVD, entrega o CD, entrega o pendrive, a venda de conteúdo explode. Aqui há uma nova era, a nova era também dos conteudistas, influenciadores, mentores digitais, muitos que apareceram neste momento e dali para frente explodiu. Isso também, a venda de conteúdo é um mercado, é um mercado forte, que até hoje existe e que continua se transformando. Houve uma mudança acelerada com a chegada dos smartphones e a gente tem o marketing em tempo real, as oportunidades de negócio em tempo real. É impressionante. O comportamento de mercado muda fortemente, a era da gratificação instantânea, querendo pressar o fotógrafo. Já tem as fotinhos aí para eu ver? Pode me entregar? Você faz vídeo? Faz vídeo rápido? As oportunidades de monetização com sessões voltadas até para redes sociais. Agora tem fotógrafo de LinkedIn, fotógrafo de Tinder, fotógrafos criando produtos digitais 100% sem impressão, alguns combinando as duas coisas. Ao mesmo tempo, na parte da impressão, nunca tantas possibilidades de personalização em qualquer tipo de material. Nunca um fotógrafo teve tanta possibilidade de produtos físicos personalizados como ele tem hoje. no metal, no acrílico, no papel, no tecido, ele pode fazer o que ele quiser com fotografia. E em termos de álbuns, então nem se fala. Ou decoração com fotos. Aqui, a gente vê uma indicação do marketing 4.0 para frente. Ele evolui de 2.0, que é uma coisa de um pouco mais de experiência e personalização, para 3.0 e 4.0 já ao final dos anos 2010, no marketing da fotografia. É a oportunidade que o fotógrafo percebe uma parcela deles e percebeu de criar para o cliente o que ele precisa, tanto físico quanto online, de aparecer e se relacionar de formas diferentes como a gente nunca viu antes. O marketing em tempo real é uma grande realidade que dá salto a partir do quê? Do 4G ali por 2014, 2015. Quando tem a era das lives estourando. Lembra? Periscope no Twitter, depois lives no Facebook, e depois no Instagram, muda completamente a relação. Mas a carreira do fotógrafo nessa fase de 2015 para frente muda também completamente. A sobrecarga dos desafios de ter que empreender, criar produtos e serviços e atender nessas rotinas em que você está ali em tempo real e vai mudando também novos segmentos. Aí tem uma explosão ou uma potencialização de segmentos. Por exemplo, o Newborn, que ganha muito mais força a partir ali do final dos anos 2000, 2009, 2010, a gente vê o Newborn chegando no Brasil com força e uma transformação a partir dali. Mas outras coisas começam a acontecer. Não posso deixar de comentar também que final dos anos 2000 para 2010, entrando na década de 2010, o vídeo nas câmeras mudou completamente também. 2007 ali com a Canon 5D, Mark II, lembra? E depois vídeo virou o que é hoje, que a gente está vendo fotógrafos migando para vídeo e videomakers também migando para fotografia, mas muito mais fotógrafos indo para vídeo que qualquer outra coisa, criando mais uma complexidade, uma camada. O fotógrafo tem que ser um editor de vídeo, tem que criar conteúdos rápidos. E é um produto, é monetização. E o empreendedor da fotografia com essas sobrecargas por ter novos modelos de negócio e aí também acaba com essa nova era do fotógrafo do Instagram, vamos dizer assim, em que ele coloca na bio fotógrafo em, sei lá, Piracicaba, fotógrafo no Recife e em qualquer lugar do mundo. Porque é verdade, ele pode agora fotografar em qualquer lugar do mundo, divulgar, aparecer para qualquer lugar do mundo, muda a possibilidade. Eu posso criar o produto que você quiser. Na verdade, alguns entenderam que essa ultrapersonalização era uma grande oportunidade para qualquer segmento da fotografia. Mas aí vem, depois dessas mudanças, de 2015 até 2019, uma competição fortíssima, a entrada de várias questões, questões de crise aqui no Brasil, econômica, política, vem a pandemia. 2020 muda tudo e o mundo pós-pandemia. A pandemia em si aproveitou para quê? Ela acelerou a digitalização. A gente viu os ensaios remotos, pessoas vendendo impressões a partir de álbuns, os clientes, gente vendendo voucher para, vamos lá, eu vou atender você depois, você compra agora. Teve gente que conseguiu fazer também trabalhos com todo, indo que nem um astronauta fazer sessão de qualquer coisa que fosse. Alguns levaram vantagem, falta de produto, não precisava interação para marcas, coisas e tal. Mas houve um choque que acelerou outra coisa forte, a digitalização. 2020 e 2021 digitalizou forte a entrada de brasileiros na internet que nunca estiveram. Há uma mudança fortíssima no mercado, uma mudança de comportamento, essa transformação digital traz uma oportunidade também e ao mesmo tempo muita gente saiu do mercado. Negócios fecharam, lojas de fotografia, estúdios, gente que não aguentou, eventos de fotografia que deixaram de existir, outros que surgiram também, a coisa online também, eventos online, workshops, cursos, mentorias, e aí há uma aceleração de influenciadores, cursos, todo mundo pode fazer. A verdade é que não é só uma questão que todo mundo é fotógrafo, todo mundo é fotógrafo, todo mundo é palestrante, todo mundo faz curso, todo mundo pode fazer o que quiser na fotografia. Eu vou lá e abro um workshop online e quem quiser pode participar. E eu posso vender para três pessoas, qual o problema? Eu posso vender para cem. Aí tem as lançamentos e gente vendendo, gastando bastante com impulsionamento, também faturando bastante com custos altos, mas trazendo muita gente para o mercado e formando novos entrantes nesse mercado em vários segmentos, mas tudo mudou. Há uma queda forte e depois, o grande legado da pandemia, além, claro, tem todo o lado ruim, tudo o que aconteceu que a gente sabe, mas o legado bom foi a digitalização. E surgiram coisas curiosas, como, por exemplo, o lado híbrido se acelera, ou seja, o fotógrafo entendendo que ele tem que ter uma presença digital e que, de alguma forma, ele tem que trabalhar as duas coisas juntas e saber equilibrar. Surgem produtos e ideias digitais como NFTs e ativos digitais únicos. A ideia é a seguinte, você vai num marketplace que é como se fosse um banco em que você transforma a sua foto em um ativo autenticado que a pessoa pode comprar como se fosse uma tiragem impressa com numeração. E é uma garantia que mesmo que seja físico, ela tem um gêmeo digital autenticado ou vice-versa e isso ganhou valor fortíssimo em 2021. até 2022, com força, depois caiu de valor, mas os NFTs estão aí. Tokenização foi algo que fica como legado de produto, uma inovação que vem, mas não foi a única. A partir da monetização, dessa transformação, o que surgiu também? A ideia de que as pessoas podem comprar produtos 100% digitais, vender reels para os clientes, slideshows, coisas mais específicas e personalizadas para as redes sociais. Os clientes começam a se sofisticar no sentido de eu quero mostrar essas fotografias para as pessoas nas redes sociais, há coisas da ostentação ou mesmo de valorização da sua própria história em rede social e isso vira um produto forte no comportamento do consumidor. Em 2024, a gente viu em 2023 também, e na verdade surge em 2022, meio que pós-pandemia, a inteligência artificial. Ela tem 3 anos, ela chega em 2022, vai completar 3 anos assim, mid-journey vai, 2022, mais de 2022, mid-journey surge, vamos colocar, mas tinha também o chat GPT ali no final de 2022, coisas impressionantes que aconteceram de lá para cá. Com a inteligência artificial, há uma mudança nova de possibilidades de criação, de assistência do fotógrafo que está sobrecarregado, usar essas ferramentas, é como se fosse uma resposta da tecnologia para ajudar. Por outro lado, criando uma ameaça, uma sombra na criatividade, como assim eu vou colaborar com essa máquina ou uma IA vai criar uma arte para mim, fazer algo que se assemelhe à fotografia, mas é mais complexo do que parece. Por exemplo, tem gente fazendo com a IA, usando fotografia real, misturada com a fotografia, com a IA generativa, para criar uma coisa nova, em que mistura-se sim uma foto real com uma cena e real, mas para a entrega de uma outra coisa. É a primeira vez que nós temos uma tecnologia colaborando na parte criativa com a gente e isso é meio assustador, mas muitos artistas, inclusive marcas, até na impressão já tem a IA generativa aparecendo como oportunidade. É impressionante. Olha, eu aqui trouxe uma coisa de fôlego, está bem resumido, na verdade, tudo isso. a gente sabe que é muito mais. O que acontece é que hoje, vou dar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo. Eu fiz a tabela, que é a tabela de oportunidades e ameaças no empreendedorismo fotográfico por décadas. 80, 90, 2000, o que tem de oportunidade e ameaça até agora? Visão de mercado, que a fotografia, você não tem a menor dúvida, que ela vai continuar em evolução. E que uma coisa que a gente nota fazendo essa série aqui é que os ciclos vão ficando cada vez mais rápidos e menores. E quem não gosta de equilibrar todas essas questões complexas que nós temos hoje, vai ter que sair desse mercado ou vai se adaptar. Isso quer dizer o quê? Encontrar caminhos de gestão de tempo e gerenciamento de projetos. Vai ter sim que usar a IA para ganhar mais tempo, para poder fazer tanta coisa que tem usando as múltiplas ferramentas sem perder a identidade e é um momento também de transição para essa nova fase. Aqui eu mostro dessas mudanças especificamente dos últimos anos, de 2019 até agora. O que aconteceu? Então eu falo do cenário de transição pré-pandemia, da pandemia, adaptação do mercado e explosão digital, adoção massiva do vídeo, crescimento do perfil do criador de conteúdo. Tem muita gente falando que o fotógrafo tem que virar criador de conteúdo. Você vai no Threads que virou, é um muro de lamentações novo hoje, para você ver o que está acontecendo e as pessoas reclamando ou comentando e muitos fotógrafos reclamando, fotógrafos, ah, mas tem que virar criador de conteúdo. Tem, tem que virar criador de conteúdo. Do contrário, a gente tem que voltar no tempo e ser um fotógrafo dos anos 1990, dos anos 2000, 2010. Já em 2010 começa a surgir isso. Tinha um indicativo ali. Não tem muito como voltar em relação a isso, né? É bem complexo você não ser e não usar essas ferramentas. É do jeito que as coisas estão. É a dinâmica do mercado. Enfim, aqui eu coloco a inteligência artificial e a automação na fotografia. Automação com personalização, respeitando o estilo do fotógrafo, ajudando em conteúdo, marketing, gestão, produtividade, até na expansão da criatividade. Mas desafios com direitos autorais e ética, claro, existentes. É algo que é realmente surpreendente. Hoje você consegue abrir o Chart EPT e conversar com ele como se fosse no estilo humano para te ajudar nas mais variadas coisas, as coisas que a gente não tinha há cinco anos. 2024 para frente, o criador híbrido e a contradição do mercado. A contradição central do mercado, ela se mostra da questão da super possibilidade, muitas, de serviços, de conteúdos, mas também de competição, de escolhas. Na verdade, eu acho que nessa quantidade toda, ser especialista super nichado é melhor mais fazer tudo o que pintar. Pintou-se não vai dizer não, mas você tem que nichar. E o desafio de fazer isso não é simples. E sim, vai ter que olhar para vídeo, vai ter que olhar para produtos físicos que também são digitais ao mesmo tempo, vai ter que expandir as possibilidades e usar os recursos para conseguir ver além do que consegue ver hoje. A gente está numa era do marketing não é nem mais 6.0, que é um marketing com tecnologia feito para pessoas. é da super personalização. É o marketing que o Philip Kotler, que é um papa do marketing mundial, tipo o Cartier-Bresson do marketing, diz marketing humano para humanos. Ou seja, é super individualizado, pensado para poucos. Na nova fase, não é questão de rede social. Esse momento que a gente está passando daqui e para frente me parece, olhando pelas tendências, pesquisas, das comunidades. Mas não é a comunidade Léo Saldanha, a comunidade fulano de tal fotografia. é de fato conseguir integrar, e não é simples, mas integrar o que você faz com pessoas que podem precisar numa troca real em que você alimenta um grupo e com as necessidades que eles podem ter de ajuda e que seu trabalho vai se encaixar ali. E tem gente fazendo isso. Aqui e lá fora. Aqui, ainda em pequena escala, tentando fazer, mas não exatamente como uma comunidade de fato, mas como uma plataforma própria, lá fora a gente vê algumas coisas um pouco diferentes. A carreira de fotógrafo e viver da fotografia, o fotógrafo é o termo genérico, porque na verdade não acho que ele abrange a complexidade do trabalho hoje, porque é um fotógrafo que filma, que é um fotógrafo que faz o marketing, cria conteúdo. O nome é só nomenclatura. A carreira ficou. Ao mesmo tempo, ela é promissora, porque vão aparecer novas oportunidades, novos mercados, inclusive com a própria IA, e no comportamento consumidor e das marcas, mas é também assustadora, porque são incertezas constantes, mudanças mais rápidas, transformações. Ser fotógrafo e empreendedor da fotografia não é para os fracos. Claro, depende do ponto de vista. Alguém que chega no mercado e fala, nossa, caramba, quanta possibilidade, eu posso fazer tudo. Nossa, quanto desafio, não consigo fazer nada, está muito complexo, tem muita competição, não vale nada. quem tiver a capacidade de se adaptar rapidamente, gostar de estudar, gostar de desafios, não gostar de rotina, entender que tecnologia faz parte, gostar de criar conteúdo e compartilhar, de ter as pessoas próximas para trocar e construir em cima disso, inclusive com a parte artística, aqui que eu estou focando, claro, no empreendedorismo, mas o mercado mudou completamente, agora ele é moldado por desafios mais rápidos e essas inovações constantes. na fotografia, a gente nunca teve tanto potencial da parte de empreender mesmo, mas para muitos fotógrafos nessa situação, a variedade desses caminhos, essa aceleração toda, essas transformações fortes, acaba sendo um fardo muito grande ao invés de uma oportunidade. Então, esse equilíbrio é estressante, é desafiador. E aí, no final, eu falo do futuro. Claro que falar do futuro, especular, é muito presunçoso e também desafiador. Mas a gente tem alguns indícios de que, sim, vai ficar mais digital, que vai ter algum tipo de realidade imersiva ali para frente e que vai ser mais rápido, não vai estar tão distante quanto a gente imagina, com possibilidades que se integram ao mundo real e que a foto e vídeo vão se misturar cada vez mais, que os produtos físicos também vão ser digitais e que vão ter cópias e ativos digitais. hoje mesmo, uma matéria que saiu, e eu vou fazer um conteúdo para membros do meu grupo, de autenticação para fotojornalismo. Pela primeira vez, um teste real dando super certo. Fascinante. Para comprovar, no mundo que a IA domina, com os fake news, que o trabalho de um fotojornalista em determinado local não foi adulterado graças à blockchain, autenticação digital. É o que está acontecendo. Então, a gente vai ver essas coisas acontecendo em paralelo. E no final aqui, eu fiz uma tabela de competências que serão cada vez mais essenciais de 2025 para frente. Área, tecnologia e inovação, competências necessárias, dominar a IA para edição, criação e automatização e marketing, oportunidades, desafios, produção de conteúdo, habilidade em criação de vídeos e contação de histórias, storytelling visual, competências necessárias, as oportunidades dentro disso, os desafios, marketing e branding, uma marca forte pessoal, digital e também presencial, aumento da presença online e alcance global, poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas com saturação de conteúdo e competição forte, engajamento com comunidades, experiência do cliente, sustentabilidade e ética, várias questões. Aí, eu coloco aqui as principais tendências e oportunidades para fotógrafos e empreendedores de 2025 a 2030. Claro, é uma visão simplista, vai ter muito mais coisa do que isso aqui, mas só isso aqui já é muita coisa. Eu vou deixar o link dessa matéria, um trabalho de fôlego, feito com carinho, de graça, para você acompanhar e pensar no seguinte, se preparar é fundamental, estudar e olhar para as oportunidades, mas sem esquecer dessas ameaças e transformações. vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo, nas notas do episódio do podcast e eu vou seguir com a série O que Aconteceu com a Fotografia em diferentes nichos, em diferentes comportamentos, segmentos, coisas interessantes e logo mais vem um novo episódio por aí. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima. O que é isso? Obrigado.